Música Shenmue é um clássico reverenciado por muitos, pois proporcionou uma experiência de mundo aberto e inigualável. A continuação saiu quase dois anos depois, em setembro de 2001, dessa vez Shenmue 2 chegou também ao Xbox, além do Dreamcast, já que o console da Sega estava quase no fim de sua breve, porém memorável existência. Em termos estrictos a minimamente técnicos, o novo jogo era tão bom quanto o original, mas era muito mais grandioso em questão de narrativa. É possível ajudar alguns NPCs, aprender novos golpes, colecionar brinquedos que reúnem personagens de franquias da Sega, ou até mesmo trabalhar para ganhar dinheiro extra. Por vezes, você pode entrar em combates contra alguns encrenqueiros de rua. Estes confrontos podem acontecer nos famosos Quick Time Events, aonde precisamos pressionar uma sequência de botões, conforme é apresentado na tela para vencer a batalha, ou combates mais elaborados, com sequência de comandos para golpear os inimigos. Após termos assistido ao brutal assassinato do seu pai, Ryo, o personagem principal de toda a trama, é aquele que controlamos. Parte para a ilha de Hong Kong em busca de novas respostas para sua vingança. Aqui, apenas levamos nossa mochila e a vontade de Ryo em fazer justiças com as próprias mãos, tentando novamente encontrar Lan Di, um ser obscuro do mundo das artes marciais chinesas. Como dissemos na análise anterior, o mafioso, sim, ele pertence à centenária máfia chinesa, os Triades. Contando com os fatos do primeiro Shenmui, ele procura um artefato milenar, passado desde os tempos remotos pela família de Ryo, o famoso espelho da Fênix. E Lan Di tenta roubar do pai de Ryo, e após um infeliz episódio na própria casa do nosso personagem, Lan Di se apodera do bem mais precioso da família Hazuki. Assim como no primeiro título, Shenmui 2 tem poucas mudanças técnicas deste lançamento. Na jogabilidade, algumas facilidades já eram existentes na versão original, com a possibilidade de alternar os horários sem precisar esperar para um evento, ou seja, trata-se de um jogo bem maior e com acontecimentos muito mais marcantes. A primeira parte, em Hong Kong, ainda lembra bastante o Shenmui 2, com bastante introduções e construções de personagens. Ao chegar na segunda parte, em Kowloon, o jogo se transforma completamente, parece que entramos numa caverna cheia de leões famintos, e o ritmo fica frenético, sem sombra de dúvidas. É o momento de toda a série que mais gostei. Shenmui 2 não é um simples game de aventura onde teremos de desvendar ou resolver os problemas de Ryo que enfrentem sua nova missão. Hong Kong traz muito mais mistérios do que Fukuoka. A ilha chinesa não será um lugar tão calmo assim para explorar e finalmente trazer a paz. Em Shenmui 2, ao contrário do que acontece em alguns títulos semelhantes, somos convidados a participar e interagir em um mundo totalmente em 3D, de proporções gigantescas, onde tudo é permitido para atingirmos o nosso objetivo final, enfrentar e derrotar a Landy. Shenmui 2 saiu um ano após o anúncio do fim da produção do Dreamcast. O jogo obteve uma conversão ocidental para o primeiro Xbox, e uma versão idêntica à versão do console da SEGA, mostrando o que o Dreamcast era capaz de fazer. Mas a versão de Xbox contém um pouco de melhorias, aqui e ali, pouco significativas, mas a versão também é tão competente quanto a versão original de Dreamcast. Além do game da SEGA contar com um enredo simplesmente genial, que facilmente irá envolver até o jogador mais cético. Shenmui 2 colocará o alcance das nossas mãos em um verdadeiro sandbox, onde cada decisão ou cada erro terão consequências reais no desenvolvimento da trama. O cenário de Hong Kong não é uma cidade vazia, porém fervente de vida, com mais de mil personagens únicos, onde poderemos interagir, bater papo, conversar, compartilhar elementos do jogo, motor gráfico do game, impressiona até hoje e também na época. Um dos games mais bonitos da geração 128-bits, por exemplo. Ao ser lançado para o Dreamcast, Shenmui recebeu excelentes críticas da imprensa e aprovação geral do público. O game continha alguns defeitos quase imperceptíveis, mas isso não impediu que uma enorme legião de fãs apreciasse e deliciasse com essa aventura. Em Shenmui 2, Ryo voltará a contar com seu arsenal anterior de recursos, como mapas e seu famoso caderno de anotações, já que são muitas vezes os cenários serão bem maiores do que Yokozuka e Fukuoka, os cenários do primeiro game. Também poderá escolher entre várias opções de diálogos e uma interface totalmente sensível ao contexto da trama. Por exemplo, aonde cada botão terá uma função própria, dependendo de onde o personagem estiver. Lembra como muitas vezes era necessário ficar esperando horas e horas por eventos específicos. Em Shenmui 2, permite pular até a hora do dito evento, uma função que veio a calhar, visto que muita gente enjoava de esperar na cidade no primeiro episódio da série. Os loads e a fluência gráfica também foi melhorada bastante. Não poderia esquecer dos famosos QTE, dos Quick Time Events, que se não fosse por Shenmui, talvez nunca tivesse atingido tal popularidade. Bom que diferente dos jogos atuais, os QTEs exigem reflexos muito rápidos, coisas de menos de um segundo. E nos momentos mais insanos de Shenmui 2, o bicho pega mesmo. Fora que são show à parte. Há cenas envolventes que são demais, viu? Em Shenmui 2, existem milhões de maneiras de se ganhar dinheiro. Você pode vender brinquedos, a sua coleção é que realmente vale alguma coisa, entrar em competições amadoras de queda de braço, sustentar a sorte nos dados em Hong Kong. Shenmui 2 é um jogo bem à frente do seu tempo, assim, uma versão muito melhor do que o seu antecessor. E ou terá a ajuda constante de sua amiga secreta, e isso terá muita influência no decorrer da história. Espere também muitos socos, potapés, chutes, golpes de Kung Fu e tudo mais. Em Shenmui 2, a essência virtual do legítimo game oriental de porradaria em 3D. A sensação é maravilhosa e se encaixa perfeitamente com o enredo. Nada é forçado ou artificial. E ou está melhor do que nunca. Shenmui 2 oferece tudo que os fãs mais queriam e muito mais. Em muitos aspectos ainda peca, mas no geral são erros que nem de longe chegam a incomodar o game amante de um bom jogo. E que jogo, hein, meus caros? Depois de toda a tensão, luta, muito sangue e ou acaba indo para as florestas de Guilin. E lá, o jogo termina de uma maneira que deixa todo mundo sem reação. Um final abrupto que deixa a margem para uma suposta continuação que só foi anunciada 14 anos depois do seu lançamento do jogo. Bom, voindo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora aí clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus. Fui!